...digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende a reunião para entendimento. Requerimento de autoria do deputado Dr. Jean Freire, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 876 de 2023 do governador Romeu Zema. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Também de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requerimento nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 877 de 2023 do governador Romeu Zema. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Também de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requerimento nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 878 de 2023 do governador Romeu Zema. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Também de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requerimento nos termos do artigo 120, parágrafo 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 4.000 de 2022 do Tribunal de Justiça. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Também de autoria do deputado Dr. Jean Freire, a presidência comunica que com a votação dos requerimentos anteriores fica prejudicado o requerimento nº 2.898 de 2023 do deputado Dr. Jean Freire, que solicitava a inversão da pauta, incluindo os projetos de leis que foram retirados de pauta. Projeto de Lei nº 3.311, de 2021, 1º turno, altera a Lei nº 20.849, de 2013, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar para autorizar o Estado a conceder incentivos creditícios aos servidores públicos para aquisição de equipamentos de geração de energia solar fotovoltaica. De autoria do deputado Elismar Prado, relatoria do deputado Zé Laviola. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Laviola. A proposição em análise de autoria do deputado Elismar Prado altera a Lei nº 20.849, de 2013, que institui a política estadual de incentivo ao uso de energia solar para autorizar o Estado de Minas Gerais a conceder incentivos creditícios aos servidores públicos, civis e militares, ativos, aposentados e pensionistas para aquisição de equipamentos de geração de energia solar fotovoltaica e determina outras providências. A proposição em exame, conforme seu artigo 1º, pretende acrescentar a Lei nº 20.849, de 2013, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar, dispositivo autorizando o Estado a conceder incentivo creditício aos servidores públicos, civis e militares, ativos, aposentados e pensionistas para aquisição de equipamentos de geração de energia solar fotovoltaica para uso residencial. Estabelece ainda que o incentivo poderá ser efetivado por meio de desconto em folha de pagamento observada a legislação estadual sobre o assunto. Da leitura dos dispositivos, constata-se que o projeto veicula matéria administrativa, financeira e de proteção ao meio ambiente, o que está no âmbito da competência legislativa estadual, conforme disposto no artigo 24 da Constituição da República de 1988. Não obstante, entendemos que a proposta, ao prever uma autorização ao Poder Executivo, carece de amparo constitucional e jurídico. Cabe ressaltar que os comportamentos do Executivo que dependem de autorização legislativa são apenas catalogados, principalmente na Constituição, ou excepcionalmente em normas gerais emanadas da União, por se tratarem de matéria que envolve relacionamento entre os poderes do Estado. A proposição, sob comento, não se enquadra nas hipóteses descritas na Constituição, o que torna indevido o processo legislativo, pois trata de ações a serem executadas pelo Executivo no exercício de suas atribuições. Desse modo, a autorização que se pretende dar ao governo para o desempenho de atividades que já se enquadram em seu campo de atuação não tem fundamento constitucional. Por outro lado, a Lei nº 20.849, de 8 de agosto de 2013, que institui a Política Estadual de Incentivo ao Uso de Energia Solar, prevê que, para a consecução dos objetivos da política, compete ao Estado, dentre outros, estabelecer instrumentos fiscais e creditícios que incentivem a produção e aquisição de equipamentos e materiais empregados em sistemas de energia solar. Nesse diapasão, o autor alega, em sua justificação, que nosso Estado já possui mecanismos de incentivo fiscal para o setor em questão. Contudo, quanto aos incentivos financeiros e creditícios, ao que se observou, apenas para pessoas jurídicas são disponibilizados pelo BDMG. Dessa forma, entendemos que é possível alterar a legislação em questão para mencionar expressamente as pessoas físicas a quem o projeto pretende alcançar. Como uma diretriz a orientar a política pública sem que haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo, em respeito ao princípio da separação entre os poderes. Diante disso, a fim de preservar a proposta parlamentar, apresentamos o substitutivo número 1, a fim de adequar o projeto de lei às balizas constitucionais. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.301, de 2021, na forma de substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Altera a lei nº 20.849, de 8 de agosto de 2013, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O inciso 2º do artigo 2º da lei nº 20.849, de 8 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 2º. Estabelecer instrumentos fiscais e creditícios que incentivem a produção e a aquisição de equipamentos e materiais empregados em sistemas de energia solar por pessoas físicas e jurídicas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.403, de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Congonhal o imóvel que especifica, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, relatoria do deputado Bruno Engler. Com a ausência do deputado Bruno Engler, tendo em vista a questão do prazo regimental, eu faço a redesignação do relator, passando para o deputado Charles Santos. Indago ao deputado Charles Santos, está em condição de demissão do parecer. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento com o objetivo de que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel, se há algum óbvio, se há transferência de domínio preteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 3.513, de 2022, primeiro turno, como é de minha autoria, e com a ausência do vice-presidente, deputado Bruno Engler, eu passo a palavra, passo a presidência ao deputado Jean Freire, ao doutor Jean Freire, para que faça a condução deste projeto, que é de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 3.513, de 2022. Projeto de Lei nº 3.513, de 2022. Indago ao deputado Charles Santos, se está com a relatoria... Pronto, apto, apto. Sim, senhor presidente, em condições de emitir o parecer. Projeto de Lei nº 3.513, de 2022, de autoria do deputado Arnaldo Silva, presidente desta comissão, que institui a política estadual de desporto, com o fito de estabelecer que o Estado destinará, a partir de 1º de janeiro de 2026, no mínimo, 1% de sua receita orçamentária corrente ordinária à política citada, inclusive no que se refere à manutenção de infraestruturas desportivas e aos programas de fomento ao esporte. Ocorre que a Constituição da República reserva ao Poder Executivo a iniciativa das leis que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, sendo de iniciativa do chefe do Poder Executivo os projetos de lei que versem sobre matéria orçamentária. Impedem destacar que o estabelecimento de vinculações de receitas orçamentárias, quando não previstas ou autorizadas na Constituição Federal, cerceia o poder de gestão financeira do chefe do Executivo. Por outro lado, em seu artigo 217, a Carta Magna estabelece que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, destacando como pontos relevantes a serem observados a autonomia das entidades desportivas, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional, e a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Pelo teor de tais dispositivos, podemos constatar a relevância dada ao desporto pelo texto da Constituição da República. Assim sendo, e tendo em vista a importância da proposição para o fomento do esporte no Estado, apresentamos, ao final do parecer, o substitutivo número 1, prevendo que poderá ser destinado pelo Poder Executivo o percentual da receita orçamentária do Estado à política estadual de desporto. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.503, de 2022, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1, altera a Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual de desporto. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a alínea A do inciso 3º do artigo 4º da Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação, assegurar recursos orçamentários para programas, projetos e ações desportivos, profissionais ou amadores, podendo ser destinado pelo Poder Executivo percentual da receita orçamentária do Estado à política de que trata esta lei. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Para discutir. Pois não, deputado. Eu gostaria de agradecer o trabalho que foi feito pelo relator, deputado Charles Santos, principalmente nessa questão da adequação da constitucionalidade, haja vista que nós tínhamos essa consciência de que beirávamos ali o limite da nossa competência legislativa, mas um projeto que é muito importante para que a gente possa iniciar essa discussão na Assembleia de Minas, porque muito se fala sobre a importância do esporte, a importância que é a prática esportiva, o esporte é, ao mesmo tempo, saúde, ele é disciplina, ele dá um encaminhamento de vida, mas o que a gente tem assistido nos orçamentos públicos, de um modo geral, no âmbito do Estado, dos municípios, é que dificilmente é muito raro o orçamento público que ultrapasse ou que chegue a 1%, 1% de destinação de recursos para o esporte, para fomentar o esporte, para incentivar, para fazer com que ele chegue realmente onde precisa chegar, fazer com que as escolinhas de práticas esportivas funcionem, que tenha material esportivo, que tenha locais adequados, que tenha equipamentos, enfim, que se tenha ali a presença do papel decisivo do Estado, que é tão importante em tantas áreas, e não deixa de ser importante também no fomento e no incentivo à prática do esporte. E a adequação que foi feita por V. Exª coloca o projeto nessa linha de, pelo menos, despertar o Estado quanto à importância que é para esses investimentos no esporte em nosso Estado. Então, muito obrigado, deputado Charles Santos, e peço a todos também a colaboração para que a gente possa aprovar e dar seguimento a essa iniciativa. Vai discutir, deputado? Para discutir, senhor presidente, eu gostaria apenas de parabenizar a iniciativa do deputado Arnaldo Silva, e, como testemunha viva da importância do esporte na nossa sociedade, de jovens, caro deputado, de jovens que foram tirados, por exemplo, das drogas, por conta do esporte. Então, o esporte, muitas vezes, ocupa aí um espaço muito importante nesta construção, nesta, às vezes, até proximidade da família. Então, parabenizo, V. Exª, pela nobre iniciativa, e tenho certeza que, uma vez, este projeto tornando-se lei vai contribuir muitíssimo, muitíssimo, com a nossa juventude, com as crianças, que também estão em formação, o esporte é vida, o esporte constrói caráter, e o esporte também é profissão. A gente tem aí, dentro do esporte, a possibilidade de construção de futuro de homens e mulheres em nossa sociedade. Portanto, cumprimento e parabenizo, V. Exª, pela belíssima iniciativa. O parecer está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Arnaldo. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Vamos dar continuidade à nossa pauta. Projeto de lei 3.633, de 2022, primeiro turno, institui a política estadual de combate ao abjeto e aos crimes em áreas rurais. De autoria do deputado Coronel Henrique, relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Projeto 3.633, de 2022, de autoria do deputado Coronel Henrique, que pretende instituir a política de combate ao abjeto e aos crimes em áreas rurais, a fim de estabelecer mecanismos para a efetivação de operações especializadas de segurança pública, visando ao enfrentamento à criminalidade nas áreas rurais. Do ponto de vista jurídico formal, não há óbice à tramitação da matéria que se insere no âmbito da competência legislativa estadual, à vista, especialmente, do disposto no artigo 144 da Constituição da República, que confere aos Estados-membros atribuição para o exercício do policiamento preventivo e repressivo. entendemos que o desenvolvimento das especificidades da política que se pretende instituir deve ser objeto de regulamentação por meio de decreto do governador para dar concretude ao comando legal e efetivar a implementação da política estadual de segurança pública. A despeito dessas considerações, entendemos que a proposição tem o mérito de mencionar objetos importantes, objetivos importantes que devem ser perseguidos pela política estadual de segurança pública rural e que não estão previstos na norma atualmente em vigor. Por isso, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número um, que busca ampliar o espectro normativo da lei em vigor e os objetivos da política estadual de segurança pública rural. Ressalta-se que os argumentos aduzidos se aplicam igualmente ao projeto de lei anexado à proposição e comento, tendo em vista a semelhança da matéria. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 3.633, de 2022, na forma do substitutivo número um, a seguir redigido. Substitutivo número um, altera a lei nº 22.923, de 12 de janeiro de 2018, estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública rural. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica crescido ao artigo 1º da Lei nº 22.923, de 12 de janeiro de 2018, o inciso 4º, com a seguinte redação, desenvolvimento de ações e programas de prevenção e de repressão à criminalidade nas zonas rurais, especialmente ao abjeato. Artigo 2º, ficam acrescidos ao artigo 2º da Lei nº 22.923, de 2018, os incisos 8º, 9º e 10º, com a seguinte redação, promover campanhas de conscientização e prevenção da criminalidade nas zonas rurais, realizar estudos para a identificação espacial e temporal da criminalidade, a fim de orientar a implementação de ações e programas de prevenção e repressão à criminalidade nas zonas rurais, estabelecer mecanismos para a efetivação de operações especializadas de combate à criminalidade nas zonas rurais. Artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação, é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.844-2022, primeiro turno, dispõe sobre o atendimento ao titular de dados pessoais no âmbito da administração pública do Estado. De autoria dos deputados, deputado Bartô e deputado Alencar da Silveira Júnior. Relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, em que pese a nobre iniciativa dos parlamentares, contudo nós achamos prudentes, mais prudentes, baixá-lo em diligência e buscar na Secretaria de Estado de Governo que nos informe se existe alguma política ou programa de governo que garanta o acesso do cidadão a informações e serviços públicos por canais digitais de atendimento disponibilizados pelos órgãos e entidades da administração pública por meio de tecnologias de amplo acesso pela população e, caso não exista, a viabilidade de sua implementação. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 3.893, de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do município de Serro, de autoria da deputada Andréa de Jesus, Relatoria do deputado doutor Jean Freire. Indaga o relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Andréa de Jesus, o projeto em empígrafo reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do município de Serro. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artista, turista e paisagístico. Este apasão foi aprovada nessa Casa a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência dessa lei, esta comissão passou a observar um padrão para esse tipo de projeto, e com esse objetivo, apresentamos o substitutivo que conta na conclusão desse parecer. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.893, de 2022, na forma de substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Irmandade Nossa Senhora do Rosado e dos Homens Pretos, no município do Serro. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a Irmandade Nossa Senhora do Rosado e dos Homens Pretos, no município do Serro. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos referentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.974.2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de bordar do município de Paracatu. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Tiago Cota. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Projeto de lei 3.974.2022, de autoria do deputado Charles Santos. O projeto de lei 3.974.2022, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de bordar do município de Paracatu. Publicado no Diário Legislativo 6 de 10 de 2022, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para aparecer. Compete a esta comissão nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 3º, alineado ao redimento interno, manifestar preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. A proposição em exame dispõe, em seu artigo 1º, que fica reconhecido como de relevante interesse cultural o modo de bordar do município de Paracatu. Por sua vez, parágrafo único, no referido artigo 1º, prevê que o modo de bordar das bordadeiras do município de Paracatu, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado poderá ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou também outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a utilização aplicável. Segundo o autor, em sua justificação, o município de Paracatu tem a tradição do bordado como uma das suas principais atrações turísticas e culturais. Apresentada a síntese do projeto de lei, passamos a analisar o aspecto jurídico-constitucional que cerca o tema. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, no seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 da Carta Federal estabelece em seu artigo 1º que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. A proposição e análise contemplam a terminologia adequada, pois pretende reconhecer o modo de bordado do município de Paracatu como de relevante interesse cultural no âmbito do Estado, não havendo, portanto, nenhuma ópice jurídico à sua tramitação. Por fim, cabe lembrar que, em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, que, acordo com o artigo 1º da citada norma e artigo 3º, a Línea B da Lei nº 11.726, de 94, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sob a forma do projeto de lei, que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governo do Estado. Com a aprovação da citada Lei nº 24.219, de 2022, as proposições que promovem esse tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas em relação à nova forma em vigor, à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo primeiro a seguir. Conclusão, em fase do exposto, concluímos pela justicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, 3.974, de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural o modo de bordar do município de Pracatu. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o modo de bordar do município de Pracatu. Artigo 2º. O reconhecimento que se trata dessa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Esse é o meu parecer, presidente. O parecer está em discussão. Pode discutir, senhor presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Senhor presidente, nobre deputado Tiago Cota também, mais do que discutir, eu quero fazer um agradecimento pelo relatório de vossa excelência e fazer menção aqui ao brilhante trabalho do grupo de bordadeiras de Pracatu. Pracatu, que é exemplo de Minas Gerais, cada região com a sua particularidade, com as suas atividades, que são bastante peculiares. E Pracatu, especialmente, além das quitandeiras, que atuam de forma brilhante na culinária, o grupo de bordadeiras que é tradicional e que tem sido fonte de renda para muitas daquelas senhoras, mulheres, que se dedicam de uma forma extremamente habilidosa e que, na verdade, é um colírio também aos nossos olhos. Eu não posso deixar de fazer um destaque aqui à atuação também do secretário de Cultura do município, o Igor Diniz, e ao prefeito também, ao prefeito Igor, que ambos, com toda a equipe também da prefeitura, têm feito um trabalho hercúleo no sentido de promover a cultura em Pracatu. Portanto, fica aqui o meu agradecimento por este tão belo trabalho realizado pelo Grupo de Bordadeiras de Paracatu e o meu agradecimento à comissão, porque eu tenho certeza que a CCJ, nesta manhã, faz aqui um ato belíssimo de promoção da cultura do Grupo de Bordadeiras e da cultura de Paracatu. Agradeço também aqui ao deputado Tiago Cota, mais uma vez, pelo brilhante relatório, ao nosso presidente, o deputado Arnaldo, por pautar o projeto, encaminhando pela aprovação aqui desta iniciativa. Muito obrigado. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 135, de 2023, primeiro turno, acrescenta o artigo 17-A à lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Com sua ausência, tendo em vista os prazos regimentais, fica redesignado como relator o deputado Ricardo. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o relator. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 135, de 2023. Relatório. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição e análise acrescenta o artigo 17, a linha A, à lei estadual 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 9 de 3 de 2023 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídicos, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, item 3, a linha A do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em tela pretende alterar a Lei nº 23.631, de 2020, a qual dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, causada por coronavírus, mas, especificamente, pretende incluir diretriz para a criação de fundo com a finalidade de estimular pesquisas para o desenvolvimento de vacinas, fármacos, equipamentos e tecnologias destinadas ao combate à Covid-19, cujos beneficiários sejam, preferencialmente, entidades que realizem pesquisas na área. Destacamos, portanto, que o inciso 9º do artigo 24 da Constituição Federal prevê, de forma expressa, que as matérias ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação são de competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Município. E, nos termos do inciso 5º do artigo 23 da Constituição da República, é competência comum de todos os entes federados a atividade de proporcionar os meios de acesso à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Ademais, conforme o disposto no artigo 24, item 12, inciso 12, da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Mas, ainda, nos termos do artigo 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ressaltamos também que tramitou na legislatura passada o projeto de lei de número 2050, de 2020, o qual tinha o intuito da criação do fundo estadual. E, no parecer desta comissão, foi sugerida a criação de uma diretriz nos exatos moldes da proposição e exame. O citado projeto de lei foi aprovado nesta comissão na forma de substitutivo e nas comissões de educação, ciência e tecnologia, bem como de saúde, tendo sido arquivado no final de sua legislatura. Destacamos ainda que o artigo 21 da Lei nº 23.631, de 2020, a qual se pretende alterar, prevê que a lei entre em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos relativamente aos artigos primeiro a 19, enquanto perdurar em Minas Gerais o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. Assim, quando a publicação da referida lei, em 2020, foi previsto que os referidos dispositivos teriam seus efeitos limitados ao período em que vigorasse o estado de calamidade pública no Estado. O estado de calamidade pública, no âmbito de Minas Gerais, em virtude da pandemia causada pelo agente do coronavírus, foi reconhecido, primeiramente, pelo Decreto 47.891, de 20 de março de 2020, até o dia 31 de dezembro de 2020, para fins de aplicação do artigo 65 da Lei Complementar Federal, nº 101, de 4 de maio de 2020, a Assembleia Legislativa, por meio da Resolução 5.529, de 25 de março de 2020, o reconheceu até a referida data, desde que revisto pelo Legislativo até 20 de julho de 2020, cabendo ao governador o envio de mensagem justificando a necessidade de manutenção do prazo. O Decreto 48.040, de 17 de setembro de 2020, manteve, até 31 de dezembro de 2020, o reconhecimento do estado de calamidade pública, o que também foi reconhecido por esta Casa pela Resolução 5.554, de 17 de julho de 2020, seguindo para o exercício de 2021, cobre ao Decreto 48.102, de 29 de dezembro de 2020, e à Resolução 5.558, de 11 de fevereiro de 2021, prorrogar o prazo até 31 de junho de 2021. Ao final do período referido, foi editado o Decreto 48.205, de 15 de junho de 2021, prorrogando, até 31 de dezembro de 2021, o prazo da vigência de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19. Após esse período, não houve mais prorrogações pelo Executivo Estadual, ou seja, a Lei nº 23.631, de 2020, está em vigor, mas estão suspensos os efeitos dos artigos 1 a 19. É importante asseverar que não se trata de uma lei de vigência temporária, mas de lei que possui em seu bojo dispositivos cujos efeitos são limitados, já que diretamente relacionados com as restrições impostas a diversas atividades durante os períodos mais críticos da pandemia. Assim, e por uma questão de técnica legislativa, sugerimos, no caso da presente proposição, que a diretriz pretendida seja incluída na Lei Estadual 23.787, de 2021, a qual garante o Estado a vacinação contra o SARS-CoV-2, causador do COVID-19 e da outras providências, e seja de acordo com o conteúdo referido à lei voltada ao desenvolvimento de vacinas e fármacos. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 135-2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitivo número 1, altera a Lei 23.787, de 7 de janeiro de 2021, que garante no Estado a vacinação contra o SARS-CoV-2, causador da COVID-19 e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, acrescente-se o seguinte parágrafo único ao artigo 3º-A da Lei nº 23.787, de 7 de janeiro de 2021. artigo 3º-A, parágrafo único, o Estado poderá criar fundo com a finalidade de estimular pesquisas para o desenvolvimento de vacinas e fármacos destinadas ao combate à COVID-19, cujos beneficiários sejam, preferencialmente, entidades que realizem pesquisas na área. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data da sua publicação. Sala de Comissões. este é o parecer em discussão. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, eu quero já discutir, encaminhando, solicitar aos nobres pares a aprovação desse parecer e agradecer ao deputado Ricardo pelo parecer que vem agregar mais ao nosso PL. Eu atuei na linha de frente da pandemia, senhor presidente, e todos nós vimos e eu presenciei isso muito de perto e fiz questão de visitar institutos federais, universidades, que tão bem multiplicou o pouco recurso que tinham em um momento de sucateamento dessas universidades. Produziram protetores, começaram estudos, nós colocamos recursos, por exemplo, na Universidade Federal do Algecão e Mucuri, que fez um laboratório fantástico na região, que serviu naquele momento para o teste de COVID, mas também faz muitos testes de outras patologias hoje em todo o Vale de Quichonha, em todo o Mucuri, é um dos melhores laboratórios de toda aquela região e a universidade está lá prestando esse serviço. Nós temos uma instituição, o Funed, que é de referência nacional e que precisamos cada vez mais empoderá-la. A UFMG, que é essa casa, destinou recursos com aval de todos nós, deputados, destinou recursos para que ela trabalhasse também várias situações de enfrentamento à pandemia. Nós temos aí agora, recentemente, a universidade, o passo largo que a universidade deu, o avanço importantíssimo na vacina anti-COVID, desenvolvida pela UFMG. Nós temos agora há poucos dias a pesquisadora, a doutora Cíntia, reconhecida de maneira internacional, entrando para o time da realeza da química internacionalmente. A vacina anti-droga, a vacina anti-droga também desenvolvida pela UFMG, reconhecida internacionalmente. ou seja, a importância dessas instituições. Citei aqui os institutos federais, a universidade, a FUNED, tantas outras instituições. E cabe também ao Estado, a essa casa também, a nós, legisladores, atuar na criação de fundos para várias situações, e agora especificamente, porque nós podemos dizer que o Estado de pandemia acabou, mas o vírus permanece por aí, e mutações existem. Então, não devemos deixar de estar alerta de maneira permanente. Criação de vacinas, as pessoas têm que continuar se vacinando, as vacinas podem ter, em algum momento, novas descobertas. Então, eu solicito aos companheiros a aprovação desse PL. Agradeço mais uma vez ao deputado Ricardo, e agradeço a toda essa comissão de estar pautando esse projeto hoje. Muito obrigado. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 167-2023, primeiro turno, acrescento o artigo 6º-B à lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, para obrigar as concessionárias de pedágio das rodovias mineiras a divulgar, nos trechos sobre sua concessão, informação sobre o cumprimento do cronograma de obras. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Com a sua ausência e tendo em vista os prazos regimentais, passa a redesignação do relator, colocando como relator o deputado Ricardo. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o relator. Obrigado. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 167-2023, relatório. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, a proposição empífagre, acrescento o artigo 6º, item B, à lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, para obrigar as concessionárias de pedais na Rodovia Mineiras a divulgar nos três sobre sua concessão informação sobre o cumprimento de cronograma de obras. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 10 de março de 2023, sendo distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Cumpre-nos, inicialmente, examinar o projeto em seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Fundamentação. A proposição em exame pretende obrigar as concessionárias de pedágio das rodovias mineiras a divulgar nos trechos sobre sua concessão informação sobre os cumprimentos de cronogramas de obras, sendo a justificativa apresentada pelo autor. O projeto de lei tem o objetivo de fornecer a transparência, aumentando o controle social sobre o cumprimento de prazos do cronograma de obras das concessionárias de rodovias em Minas Gerais. Sendo assim, a concessionária deverá fixar placas nas praças de pedágios, apontando o estágio atual das obras e a meta prevista no cronograma, de modo que o cidadão possa visualizar de forma imediata se existe atraso no cumprimento adequado. Acrescenta ainda o autor que, de forma alternativa, ao invés da instalação de placas, a concessionária poderá divulgar link ou QR Code com direcionamento para a página da internet que contém diretamente o cronograma e o estágio de obras, em formato e linguagem que permitam a fácil compreensão pelo usuário sobre o cumprimento das obrigações pela concessionária, dentro do prazo estipulado contratualmente com o poder público. Sobre a matéria, cumpre observar que o serviço público de conservação de vias usualmente é delegado na forma do artigo 175 da Constituição da República, sendo o qual incubre o poder público na forma de lei diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação à prestação de serviços públicos. Nos termos do dispositivo constitucional transcrito, os serviços públicos podem ser apresentados diretamente pela administração pública ou de forma descentralizada, por meio de concessão ou permissão. O parágrafo único do artigo citado determina, ainda, que a lei de explorar sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, as condições de caducidade, fiscalização e rescisão, os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manter um serviço adequado. Ademais, em seu artigo 22, inciso 27, a Carta Magna estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de contratação com todas as modalidades. As normas gerais sobre concessão de serviços públicos constam na Lei Federal 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos prevista no artigo 175 da Constituição Federal e da Outras Providências. Por se tratar de lei nacional que estabelece diretrizes, suas disposições vinculam os Estados, o Distrito Federal, os municípios e aos municípios. O artigo 2º, inciso 3º da mencionada lei, define a concessão de serviço público como a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para o seu desempenho por conta e risco e por prazo determinado. Ainda no Plano Federal, vija a Lei 9.074, de 1995, que estabelece normas para a outorga e prorrogação de concessões e permissões de serviços públicos, norma igualmente de cunho nacional e de observância obrigatória pelos demais entes da Federação. O artigo 1º desta lei enumera os serviços e obras de competência da União a serem objeto de delegação a terceiros, entre os quais constam a vias federais precedidos ou não da execução de obra pública. O artigo 2º, por sua vez, exige autorização legislativa do poder concedente para concessão ou permissão do serviço ou da obra pública, salvo as situações nele previstas. Tendo em vista que a Lei Federal 9.074, de 1995, no artigo 2º, sujeita às concessões e permissões ao crivo autorizativo legal, foi editada no âmbito estadual a Lei 12.219, de 1º de julho de 1996. O referido diploma autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação de serviços públicos a exemplo de serviços de construção, restauração, conservação, manutenção, ampliação e operação de rodovias e de obras rodoviárias que sejam de competência do Estado e estabelecem normas para tantos. A concessão do serviço público é um contrato administrativo celebrado pelo Poder Público por meio do qual este delega particular a execução de determinados serviços, cabendo ao Estado poder fiscalizar e controlar o ajuste, observado o princípio do equilíbrio financeiro. Neste contrato, a remuneração de empresa funcionária ocorre mediante a cobrança de tarifas aos usuários. É interessante observar que, quando o Estado celebra esse tipo de avença, ele não transfere a titularidade do serviço para a empresa privada, mas tão somente a sua execução, uma vez que o Estado continua sendo o último responsável pela adequada e correta prestação do serviço de forma melhor a atender às necessidades coletivas. Conforme consta no artigo 6º da Lei nº 12.219, de 1996, a tarifa do serviço será fixada, reajustada e revisada segundo os critérios, as condições e os prazos previstos no edital e no contrato, observado o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a legislação vigente e as normas regulamentadas. Na hipótese de delegação do serviço público, as normas constantes no edital de licitação e no contrato deverão obedecer ao prazo de equilíbrio econômico-financeiro deste último, o que, segundo a doutrina de Maria Silvia Zanella, de Pietro, parcerias na administração pública em São Paulo, equivale a garantir que o contratado tenha assegurada a percepção da remuneração que lhe permita a executar suas obrigações e manter durante toda a execução do contrato a relação custo-benefício estabelecida no momento da celebração. Dessa forma, a readequação do clipe econômico-financeiro do contrato é obrigação do poder concedente, quando ficar demonstrada que a equação matemática prevista originalmente no edital e no contrato foi alterada. Caberá a ele, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, optar por uma medida compensatória ou por alguma outra, isto é, a matéria está incerta no poder do controle e fiscalização otorgada ao poder concedente. Caracteriza a medida administrativa concreta que deve ser tomada no âmbito do poder executivo. Ademais, a demonstração e a verificação da quebra do equilíbrio do contrato devem ser realizadas tendo em conta levantamento e cálculos complexos que deverão nortear a adoção do meio mais apropriado para a readequação orçamentária ou financeira do ajuste. Nesta, neste diapasão, a lei estadual não pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos, criando para o concessionário obrigações que não foram previstas quando da contratação do serviço com o poder público, uma vez que tal medida caracteriza evidente violação ao princípio da harmonia entre os poderes na medida que o poder legislativo pretende substituir o executivo na gestão de contratos administrativos celebrados. Assim, tendo em vista que a implementação da proposta sem exame a depender da previsão contratual poderá alterar a equação matemática prevista originalmente no edital e no contrato em razão da necessidade de adaptações administrativas e operacionais, entendemos que o projeto merece alterações. Visando harmonizar os princípios da separação dos poderes, propomos por meio de substitutivo redigindo ao final algumas regras para aplicação da medida pretendida nos contratos em vigor. Desta forma, proposta entendemos que ficam resguardadas a conveniência do poder executivo e o equilíbrio dos contratos vigentes. Conclusão. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 167 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1. Torna obrigatória a fixação de placas indicativas do cronograma de obras pelas empresas concessionárias do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Torna-se obrigatória a fixação de placas indicativas do cronograma de obras pelas empresas concessionárias nos trechos sobre sua concessão preferencialmente nas praças de pedágio no Estado de Minas Gerais. Inciso 1º. As empresas concessionárias serão responsáveis pela fixação, manutenção e atualização periódica das placas, que deverão conter informações atualizadas semestralmente sobre o estágio atual das obras e a meta correspondente prevista no cronograma. Inciso 2º. alternativamente, ao disposto no inciso 1º, a concessionária poderá fixar adesivo com link ou QR Code nas cabines das praças de pedágio com direcionamento para a página de internet que contenha diretamente o cronograma e o estágio das obras em formato e linguagem que permitam a fácil compreensão pelo usuário sob o cumprimento a tempo e modo das obrigações pela concessionária. Inciso 3º. Em caso de atraso no cumprimento dos cronogramas das obras, tal circunstância deverá ser informada de forma ostensiva aos usuários, acompanhada de justificativa técnica em linguagem excessiva ao cidadão da previsão da conclusão das obras e do esclarecimento sobre o valor cobrado pela tarifa diante do atraso. Artigo 2º. A aplicação do disposto dessa lei aos contratos celebrados antes da sua entrada em vigor fique condicionada à adoção de medidas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos artigos do inciso 4º do artigo 9º da Lei Federal 8.987 de 13 de fevereiro de 1995. Parágrafo único. Cabe ao poder concedente decidir acerca da conveniência e oportunidade de aplicação do disposto nessa lei aos contratos já em curso avaliando o impacto orçamentário das medidas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 3º. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 266 de 2023, primeiro turno, altera a destinação do imóvel de que trata a lei nº 23.925, de 16 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itanhomi o imóvel que especifica. De autoria do deputado Enes Cândido, relatoria do deputado Bruno Engler. Com a ausência do deputado e tendo em vista os prazos regimentais, fica redesignado como relator o deputado Tiago Cota. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Enes Cândido, o projeto de lei em epígrafe visa alterar a destinação do imóvel de que trata a lei 23.925, de 16 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tayhomi o imóvel que especifica. A matéria já foi publicada no Diário Legislativo de 23 de 3 de 2023 e distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 3, alinhado do regimento interno. Em 9 de 5 de 23, essa relatoria solicitou nos termos do artigo 301 do regimento interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que informasse essa Assembleia sobre a alteração pretendida. De posse da resposta, passamos à análise da matéria. O projeto de lei 266 de 2023 visa alterar a destinação do imóvel que se trata da lei 23 de 925 de 16 de setembro de 21, que autoriza o poder executivo do ar do município de Itaúmi, o imóvel que se pacifique, sendo assim como o prazo para o cumprimento da nova destinação ali ser conferida. O artigo 1º da lei de 23 de 925 de 2021, autoriza o poder executivo do ar do município de Itaúmi, o imóvel com área de 480 metros, situado na rua Ivo Lourenço de Freitas, naquele município, registrado sob o número 1643 do livro 2RG, do cartório de registros do imóvel da comarca de Itaúmi. Seu parágrafo 1º determina que o bem a que se refere o CAPT destina-se à instalação e ao funcionamento de um centro de aprendizagem para menores e se o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. O artigo 1º da proposição em análise altera a destinação do bem dada pela citada lei de número 23.925 de 2021 a fim de que se destine a instalação de abrigo para crianças e adolescentes. Seu parágrafo 1º concede ao município ao meio o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação para o cumprimento da nova destinação sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio estadual se esta não for efetivada no prazo estipulado. O artigo 2º dispõe sobre a revogação do parágrafo 1º do artigo 30 da lei 23.925 de 2021. Em face do exposto concluímos para a juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 266 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1 altera a destinação do número que se trata a lei 23.925 de 16 de 2021 que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúmi um imóvel que se especifica. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1º do imóvel que se trata a lei 23.925 de 16 de setembro de 2021 passa a destinar-se a instalação de abrigo para crianças e adolescentes. Parágrafo 1º do imóvel que se refere a este artigo reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo dos cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no CAPT. Artigo 2º fica revogado o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 2º da lei de 23.925 de 16 de 2021 artigo 3º essa lei entra em vigor dada a sua publicação. Parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado. Projeto de lei 270 de 2023 primeiro turno institui a sessão gratuita de ingressos esportivos a pessoas com transtorno do espectro autista na forma que menciona e dá outras providências de autoria do deputado Charles Santos de minha relatoria da qual eu passo a emissão do parecer. De autoria do deputado Charles Santos a proposição epígrafo institui a sessão gratuita de ingressos esportivos a pessoas com transtorno do espectro autista na forma que menciona e dá outras providências publicado no diário do legislativo em 23 de 3 de 2023 foi o projeto distribuído para as comissões de construção e justiça de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de esporte lazer e juventude competem competem examinar a juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria nos termos do regimento interno a proposta segura a sessão gratuita de ingressos a pessoa com transtorno do espectro autista teia em praças esportivas e similares das áreas de esporte cultura e lazer realizadas no âmbito do estado de minas gerais quando a aplicação de penalidades previstas em seu artigo terceiro serão beneficiadas as pessoas com teia devidamente diagnosticadas por profissional competente a sessão se dará quando a equipe mandatária tiver as seguintes penalidades disciplinares impostas pela justiça desportiva for impedida de realizar a partida com o público portões fechados e tiver de fazê-lo com perda de renda e será estendida aos pais cuidadores ou responsáveis da pessoa com teia limitada a até dois acompanhantes por pessoa para usufruir do benefício a pessoa com teia seus pais cuidadores ou responsáveis derão comprovar a condição a que se refere a proposta por meio da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista expedida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES ou outro órgão competente mediante requerimento da pessoa com transtorno do espectro autista ou do responsável legal ou cuidador nos termos do artigo quinto do projeto caberá ao governo do estado através dos órgãos responsáveis pela cultura esporte lazer e defesa do consumidor ao Ministério Público Estadual ao Conselho Estadual de Assistência Social e ao Conselho Estadual de Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência fiscalização do cumprimento desta lei autuando os estabelecimentos que eles cumprirem combinando-lhes as sanções administrativas ilegais cabíveis do ponto de vista da competência da iniciativa não se verificam vícios jurídicos capazes de inviabilizar a tramitação da matéria evidentemente caberá às comissões de mérito o exame dos efeitos sociais da medida e a propositura se o caso for de normas de aperfeiçoamento da proposta original apresentamos ao final proposta de substitutivo que busca deixar mais claros objetivos visados pela proposição e sobretudo retirar conteúdos despiciendos tais como a referência à legislação já em vigor ou que possam acarretar pequenas incongruências de ordem jurídica à futura lei a exemplo da definição de competências específicas para o executivo ou da ampliação do escopo da proposta para além do campo esportivo ante o exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 270 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 assegura gratuidade em eventos esportivos a pessoas com transtorno do espectro autista TEA nas condições que menciona assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica assegurada a pessoa com transtorno do espectro autista TEA gratuidade em eventos esportivos realizados no âmbito do estado de minas gerais quando a equipe mandatária tiver sofrido as seguintes penalidades impostas pela justiça desportiva inciso 1 impedimento de realizar a partida com o público ou inciso 2 perda de renda obtida com a partida parágrafo único a gratuidade que trata o capro será estendida aos pais cuidadores ou responsáveis da pessoa com TEA limitada a no máximo dois acompanhantes por pessoa com TEA nos termos do regulamento a que se refere o artigo 2 artigo 2 para garantir a execução do disposto nesta lei o regulamento desta lei estabelecerá inciso 1 a forma de comprovação do transtorno de espectro autista bem como da condição de pai mãe cuidador ou responsável pela pessoa com TEA inciso 2 os órgãos responsáveis pela fiscalização e aplicação das penalidades a que se refere o artigo 3 desta lei sem prejuízo da atuação do Ministério Público e demais órgãos autônimos e entidades competentes para a defesa de direitos coletivos e difusos inciso 3 os demais procedimentos necessários ao cumprimento do disposto nesta lei artigo 3 o não cumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator o pagamento de multa no valor de 2 mil o FENGS unidades fiscais do Estado de Minas Gerais parágrafo único os valores arrecadados com as multas de que trata este artigo serão revertidos ao conselho estadual de defesa de direitos da pessoa com deficiência ou a outro órgão que venha substituí-lo e serão aplicados em ações visando a defesa da pessoa com TEA artigo 4 esta lei entre vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão para discutir senhor presidente para discutir deputado Charles Santos senhor presidente falando aqui apenas sobre inclusão e justiça inclusão porque é uma pauta sempre muito bem-vinda aqui a CCJ e consequentemente a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que encontra o afago encontra o acolhimento de todos os deputados e deputadas desta casa e justiça porque como vossa excelência coloca muito bem aí no parecer nós estamos abraçando tanto a pessoa com o espectro autista como também os seus familiares e dando a eles a inclusão e a possibilidade de participação nos eventos esportivos em nosso estado portanto parabenizo vossa excelência pelo relatório agradecendo desde já mais uma vez tendo aqui o orgulho de fazer parte desta instituição que abraça uma causa tão nobre que é a Assembleia de Minas Gerais que tem abraçado esta causa do autismo com muita nobreza com muita coragem com muita hombridade muito obrigado senhor presidente deputado Charles Santos eu também não poderia deixar de cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa tão nobre e vossa excelência tem mostrado já ao longo dessa caminhada dessa jornada de representação parlamentar na Assembleia de Minas a importância que tem dado a causas sensíveis aqui na Assembleia e a questão da pessoa com deficiência do autismo não tem passado despercebido nós temos alegria eu tenho repetido isso aqui e raro tem sido raro tem sido a reunião da CCJ que a gente não tenha na pauta um projeto que esteja dando atenção especial a causa das pessoas com deficiência ao autismo as doenças raras isso se tornou uma constante e isso nos deixa muito motivados porque não era essa a realidade há pouco tempo atrás na Assembleia de Minas e voltou-se os olhos principalmente nessa legislatura para essas questões de altíssima importância e alta sensibilidade então parabéns pelo projeto parabéns pela iniciativa e eu tenho alegria mais uma vez de poder relatar projetos dessa envergadura e dessa natureza o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 281 de 2023 primeiro turno altera a lei número 23.765 de 7 de janeiro de 2021 que institui o polo moveleiro de UBA e região de autoria do deputado coronel Henrique relatoria do deputado Bruno Engler com sua ausência tendo em vista os prazos regimentais fica redesignado como relator o deputado Charles Santos indago ao relator se está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Charles Santos o projeto sob comento projeto de lei 281 de 2023 de autoria do deputado coronel Henrique tem o propósito de alterar o parágrafo único do artigo primeiro da lei 23.765 de 7 de janeiro de 2021 que institui o polo moveleiro de UBA e região o seu autor propõe que os municípios de Descoberto Leopoldina Paulo Cândido e Viçosa passem a integrar o referido polo em primeiro lugar é necessário ressaltar que a Constituição Federal em seu artigo terceiro prevê como objetivo fundamental da República Brasileira entre outros garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais quanto a competência para tratar da matéria esclarecemos que no sistema federativo brasileiro a competência do Estado é de natureza residual e remanescente cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não se encartarem na competência da União e do município conforme se inferem no disposto do artigo 25 parágrafo 1º da Constituição da República segundo o qual aspas são reservadas aos Estados as competências que não lhe sejam vedadas por esta Constituição assim basta que determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público salientamos senhores que a análise dos aspectos meritórios da proposição bem como de suas implicações na prática será feita em momento oportuno pela comissão de mérito em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 281 de 2023 é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado retiro o projeto de lei 321 de 2023 primeiro turno da pauta tendo em vista a ausência de pressupostos regimentais projeto de lei 328 de 2023 primeiro turno altera a lei número 23.574 de 15 de janeiro de 2020 que cria o programa usuário ativo informação segurança e economia o AIS de incentivo a participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sobre responsabilidade do estado e das outras providências de autoria do deputado Ricardo Campos relatoria do deputado doutor Jean Freire tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais redesigno como relator o deputado Zela Viola indago ao relator se está em condição de emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria do deputado Ricardo Campos o projeto em referência altera o parágrafo segundo do artigo sexto da lei número 23.574 de 15 de janeiro de 2020 consoante o artigo primeiro da proposta o artigo segundo do parágrafo segundo do artigo sexto da lei número 23.574 de 15 de janeiro de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação como promoção de lançamento do AIS e incentiva a adesão de usuários ao PEC-Zoom parte dos recursos da outorga relativa ao trecho rodoviário citado no parágrafo primeiro será destinada a melhoria viárias nas diversas regiões do estado e na região de abrangência do PEC-Zoom preferencialmente para o asfaltamento do trecho da LMG 631 que liga São João da Ponte a capitão Enéas bem como para o ressarcimento à empresa concessionária dos valores descontados promocionalmente das tarifas de pedágio pagos pelos usuários nesse trecho da rodovia nos termos dos parágrafos terceiro e quarto segue a redação atual do estado parágrafo segundo do artigo sexto da lei número 23.574 de 2020 parágrafo segundo como promoção de lançamento do AIS e incentiva a adesão de usuários ao PEC-Zoom parte dos recursos da outorga relativa ao trecho rodoviário citado no parágrafo primeiro será destinada a melhorias viárias nas diversas regiões do estado e na região de abrangência do PEC-Zoom preferencialmente para o asfaltamento do trecho da BR-135 que liga Itacarambi a Manga bem como para o ressarcimento da empresa concessionária dos valores descontados promocionalmente das tarifas de pedágio pagas pelos usuários nesse trecho da rodovia nos termos dos parágrafos terceiro e quarto observe-se que a mudança que a proposta visa realizar se refere ao trecho rodoviário que receberá melhorias viárias com recursos decorrentes da outorga do trecho de rodovia referido no parágrafo primeiro qual seja trecho da BR-135 compreendida entre o município de Curvelo e o município de Montes Claros ressalta-se todavia que se trata de preferência e não de ordem em seu texto original a lei deu preferência ao trecho que vai de Manga e Itacarambi agora a proposta pretende mudar tal preferência de modo a favorecer o trecho que vai de São João da Ponte a Capitão Enéas trata-se pois de questão meritória a ser debatida com profundidade nas competentes comissões do ponto de vista jurídico formal não há que se falar em vista de iniciativa a luz do artigo 66 da Constituição do Estado e nem do vício de competência à vista do sistema constitucional de repartição de competências uma vez que cabe ao Estado legislar sobre matérias atinentes às rodovias sobre sua judicião no gozo da autonomia política que lhe confere o artigo 18 da lei maior em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 328 de 2023 o parecer está em discussão não havendo discussão para discutir deputado Ricardo obrigado presidente nobres colegas aqui da comissão eu a proposta que nós trazemos a essa casa ela visa reparar uma situação histórica vivida pela população de São João da Ponte de Capitão Inés de Varzelândia de Ibiracatu de Janaúba de Verdelândia do projeto Jaíba de toda aquela região a estrada da produção ela será assim com a efetivação da pavimentação da LMG 631 a concretização de um sonho que vai potencializar o desenvolvimento econômico de todo aquele eixo do norte de Minas Gerais hoje com a estruturação do Estado na realização da obra da ponte do Rio São Francisco lá em São Francisco com Pintópolis e também com a possibilidade do asfaltamento da LMG 479 de Januária a Chapada Gaúcha rumo a Brasília no Distrito Federal nós temos ali como cinturão do desenvolvimento acreditamos presidente que mais de 30% dos veículos de transporte de cargas e mercadorias que hoje que hoje causam com que o trânsito da Grande Montes Claros seja o segundo maior entrocamento rodoviário do Brasil possam ser diminuídos em função do escoamento da produção passando por aquela via ademais a lei 23.574 de 15 de janeiro de 2020 de autoria do ex-deputado Virgílio Guimarães ela proporcionou condições para que o Estado de Minas Gerais pudesse usufruir dos recursos do fundo estadual de privatização de rodovias para poder proporcionar melhoria nas suas malhas viárias ou seja graças a uma lei do deputado Virgílio Guimarães o Estado de Minas Gerais utiliza dos recursos da autógrafa da concessão da BR-135 para poder realizar as obras de manutenção do DR em todo o Estado ou seja o deputado garantiu uma legitimidade uma ação que o Estado já desenvolvia e em função disso a população do norte de Minas ficava sofrendo ainda fica sofrendo em função de não ter as obras reparadas então naquela época a lei vigorou também a proposta de duas contrapartidas pela concessionária e pelo Estado a primeira da realização da obra do contorno rodoviário de Montes Claros que hoje está sendo realizada e a população da grande Montes Claros tem o benefício de ver uma obra tão importante ser efetivada ali e a outra proposta em questão era o asfaltamento do trecho da BR-135 que liga o município de Itacarambi ao município de Manga cujo o valor da obra está orçado em 124 milhões de reais e seria realizada com os recursos dessa lei provenientes da concessão do pedágio da BR-135 para Ecovias 135 porém na legislatura passada a referida rodovia naquele trecho da 135 entre o município de Itacarambi e Manga voltou a concessão da União e com isso hoje nós temos a boa notícia já anunciada pelo nosso parceiro pelo deputado federal Paulo Guedes pelo ministro da Infraestrutura e Obras que em agosto estará lá no município de Manga dando ordem de serviço daquela obra tão sonhada pela região uma luta de toda a região uma luta nossa com o deputado Vigílio Guimarães com o deputado Paulo Guedes e que agora o governo federal vai realizar a tão sonhada obra prevista nessa proposição aqui então nada mais justo que uma vez que o trecho da 135 entre Manga e Itacarambi passou para a concessão federal retornou a concessão federal e a obra inclusive vai ser dada a ordem de serviço nós propusemos aqui presidente que essa casa trouxer essa discussão e eu quero muito contar com o apoio do senhor dos demais colegas dessa comissão para fazer uma justiça com a região de São João da Ponte que é essa modificação e que queira e por coincidência do destino os valores são concomitantes 122 milhões de reais é o valor anunciado pelo DR que afirma ter o projeto de obra concluso pronto para ser infralicitar e com isso poder realizar essa tão sonhada obra para a região então o que nós estamos fazendo aqui Zé o que eu agradeço a relatoria deputado Zella Viola é promover a justiça social inserindo numa lei estadual vigente a substituição de um trecho de obra que já vai ser realizado pelo governo federal por um trecho de obra que poderá ser realizado pelo governo do estado com os recursos garantidos da concessão do pedágio da BR 135 então agradeço aos deputados pelo apoio peço o apoio não só na aprovação desta comissão mas também das tramitações que terão nas demais comissões e se Deus quiser ainda esse ano no plenário para promover uma obra tão importante para toda a nossa região norte-mineira obrigado o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 342 de 2023 primeiro turno altera a lei número 23.793 de 14 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento de startups no estado e da outras providências de autoria da deputada Maria Clara Marra relatoria do deputado Charles Santos indago se o relator está em condição da emissão do parecer está em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos projeto de lei 342 de 2023 de autoria da deputada Maria Clara Marra que altera a lei 23.793 de 14 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a adoção de medidas de estímulo ao desenvolvimento de startups no estado e das outras providências autora na justificação da proposta do ESQ o estado de Minas Gerais no ano de 2021 instituiu o marco legal das startups por meio da lei 23.793 essa lei determina o apoio à criação de ambientes inovadores processos simplificados cooperação eventos linha de créditos e outros instrumentos para a estimulação do desenvolvimento desenvolvimento de startups no estado entre os objetivos da lei estão tornar Minas Gerais um estado de vanguarda na inovação tecnológica oferecer serviços de saúde de qualidade fazer do estado referência em qualidade eficiência e oportunidade de ensino promover o turismo e a cultura reduzir as desigualdades econômicas entre outros ocorre que uma das principais atividades econômicas do estado de Minas Gerais encontra-se no agronegócio e no extrativismo animal vegetal e mineral por isso mesmo várias empresas de inovação tecnológica tem voltado seus olhares para esse setor oferecendo serviços que otimizem o trabalho dos agricultores pecuaristas e extrativistas inclusive por meio das chamadas startups diante disso e de todas as facilidades que o marco legal das startups promove é importante reforçar que os objetivos da lei a pretensão de tornar Minas Gerais um celeiro de desenvolvimento de startups voltadas para o agronegócio e extrativismo as chamadas agtex agrotex ou startups de agronegócio até para que desenvolvedores e programadores se sintam estimulados a pensar soluções criativas e inovadoras para esse setor da economia em relação a competência para dispor sobre a matéria a constituição da república atribui aos estados federados competência material para aspas proporcionar os meios de acesso à cultura à educação à ciência à tecnologia à pesquisa e à inovação artigo 23 inciso quinto e também à competência legislativa para fazê-lo uma vez que tais questões afetam a educação cultura ensino desporto ciência tecnologia pesquisa desenvolvimento e inovação são temas expressamente definidos como de competência legislativa concorrente conforme artigo 24 inciso 9 vale registrar que para realizar tais propósitos no campo da ciência e da tecnologia o estado age como ferramenta indutora da atividade econômica sua ação concretiza-se por medidas de natureza positiva que favorecem a produção do conhecimento e estimulam a iniciativa privada a empreender ações que não poderiam ser coercitivamente impostas aos particulares portanto a matéria do projeto de lei também encontra fundamento no artigo 174 da constituição da república em face do exposto senhores concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 342 de 2023 com a emenda número 1 a ser redigida emenda número 1 acrescenta-se onde convier fica acrescentado o artigo 16A na lei 23.763 de 14 de 1 de 2021 artigo 16A o estado poderá criar fundo especial com recursos dos royalties da mineração de forma a fazer aporte para projetos inovadores em startup é o parecer presidente o parecer está em discussão informa a presidência que recebeu a proposta de emenda número 1 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que eu passo a leitura acrescenta-se ao projeto o seguinte artigo 2 renumerando-se os demais fica criado o seguinte dispositivo na lei número 23.793 de 14 de 1 de 2021 artigo 16A o estado poderá criar fundo especial com recursos dos royalties da mineração de forma a fazer aporte para projetos inovadores em startups tendo em vista que o relator acolheu a proposta de emenda e que a mesma integrou o seu parecer deixo de recebê-la o parecer continua prejudicada a emenda apresentada continua em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 434 de 2023 primeiro turno altera a lei número 12.971 de 1988 de 1998 que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições bancárias e financeiras de autoria do deputado Charles Santos de minha relatoria da qual eu passo a leitura do parecer de autoria do deputado Charles Santos o projeto de lei número 434 de 2023 altera a lei estadual número 12.971 de 1998 que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições bancárias e financeiras a proposição em análise pretende alterar o disposto nos artigos segundo e terceiro da lei 12.971 de 27 de julho de 1998 que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições bancárias e financeiras em síntese o projeto busca excepcionar a obrigatoriedade da instalação de porta eletrônica de segurança nos estabelecimentos bancários e de instituições financeiras onde não haja guarda de valores ou movimentação de dinheiro além disso pretende estabelecer o dever de que agências e postos de serviços das instituições bancárias e financeiras mantenham o sistema de monitoramento ininterrupto e alarme com o assessor de movimento pretende também alterar o nível de proteção do colete balístico que a instituição bancária financeira ou a empresa de vigilância deve fornecer ao trabalhador incumbido da segurança no interior daqueles estabelecimentos que deverá ser substituído quando expirar seu prazo de validade por fim a proposição pretende estabelecer o dever de afixação de sinalização tátil no solo das agências bancárias unidades de negócio e postos de serviços bancários para orientação dos consumidores deficientes visuais desde logo é de se lembrar que a Constituição Federal estabelece por um lado que a segurança pública é dever do Estado brasileiro cuja realização demanda atuação dos diferentes entes federados por outro lado a carta outorga competência legislativa ao Estado membro para dispor legislativamente sobre os temas que não foram expressamente otorgados a competência federal ou municipal conforme o disposto no artigo 144 caput combinado com o artigo 25 parágrafo 1º por seu turno a Constituição do Estado no artigo 2º inciso 5 estabelece que entre os objetivos prioritários do Estado está a criação de condições para a segurança e a ordem públicas no que tange a inovação veiculada pela proposição e que obriga os estabelecimentos bancários a instalar piso tátil em suas agências e postos de serviço para orientação do consumidor deficiente visual entendemos que ela busca fundamento de validade a um só tempo no disposto no artigo 3º inciso 4º promoção dos bens de todos sem qualquer forma de discriminação no artigo 24 inciso 5 competência estadual concorrente para legislar sobre produção e consumo inciso 14 competência estadual concorrente para legislar sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência daí conclui-se pela legitimidade constitucional da proposição em apreço do que se refere ao aspecto da competência legislativa estadual para dispor sobre matéria porém entendemos que o projeto original necessita de ajustes em especial porque as alterações propostas à lei nº 12.971 de 27 de julho de 1998 não veiculam somente matéria sobre segurança nas agências e postos bancários mas também trazem inovação sobre inclusão social dos consumidores deficientes visuais para adequar as alterações à técnica legislativa apresentamos ao final do parecer o substitutivo nº 1 que incorpora todas as alterações propostas pelo projeto original em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 434 de 2023 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado substitutivo nº 1 altera a lei nº 12.971 de 27 de julho de 1998 que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos serviços das instituições bancárias e financeiras assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 a lei nº 12.971 de 27 de julho de 1998 passa a vigorar com a seguinte emenda torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos serviços das instituições bancárias e financeiras e das outras providências artigo 2 o inciso 5 do artigo 2 da lei nº 12.971 de 27 de julho de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação inciso 5 alarme sonoro a ser acionado pelo usuário do serviço em caso de emergência monitorado por empresa de segurança e alarme concessor de movimento artigo 3 fica acrescentado o seguinte parágrafo 3 ao artigo 2 da lei nº 12.971 de 27 de julho de 1998 parágrafo 3 excetou-se do dever de instalar o dispositivo de segurança previsto no inciso 1 do caput os postos de serviço das instituições bancárias e financeiras em que não haja guarda de valores ou movimentação de dinheiro em espécie artigo 4 o parágrafo 1 do artigo 3 da lei nº 12.971 de 27 de julho de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação parágrafo 1 o trabalhador que se refere ao caput deverá usar colete à prova de balas de uso permitido fornecido pela instituição bancária ou financeira ou pela empresa de vigilância o qual deverá ser substituído quando expirado seu prazo de validade artigo 5 fica acrescentado a lei nº 12.971 de 27 de julho de 1998 o seguinte artigo 4 a artigo 4 a as instituições a que se refere o artigo 1 fixarão o piso tátil direcional para deficientes visuais que indiquem os locais dos serviços prestados e demais dependentes de acesso ao público parágrafo único o piso tátil direcional previsto no caput deverá atender as especificações técnicas da associação brasileira de normas técnicas a bnt artigo 6 esta lei entra em vigor na data de sua publicação ressalvado do seu artigo 5º que entra em vigor em 180 dias da data de sua publicação é este o parecer o parecer está em discussão para discutir presidente para discutir deputado charles santos novamente senhor presidente de uma forma muito objetiva gostaria de fazer um agradecimento a vossa excelência e trazer aqui a toda a população de minas gerais um esclarecimento porque nos últimos dias algumas algumas pessoas talvez por não entenderem o objetivo do projeto nos questionaram sobre a questão da proposta falar da não necessidade da porta giratória em agências bancárias desde que nesta agência bancária não haja movimentação de numerário de valores ou guarda de valores daí estamos falando de agências de negócios que são aquelas pequenas agências de abertura de conta de movimentação de empréstimos e não estamos falando das agências que tradicionalmente conhecemos uma inovação também que estamos propondo por meio deste projeto é a inserção de piso com a sinalização para pessoas com deficiência para que possam acessar para que possam chegar até a gerência terem ali um atendimento mais personalizado esse é um clamor na verdade do próprio segmento até para que haja uma expansão do negócio nós estamos falando de um estado com 853 municípios e muitos municípios pequenos onde grandes agências muitas das vezes têm a dificuldade de instalarem e implantarem agências de negócios e percebemos aí por meio deste projeto a possibilidade da expansão deste negócio e de levar também a população de ter a condição de acesso ao serviço bancário portanto quero agradecer aqui a vossa excelência pelo brilhante parecer e tenho certeza que atenderá a população como também atenderá aos estabelecimentos que precisam fazer o avanço de um negócio tão importante que é o atendimento bancário à população de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 502 de 2023 primeiro turno cria o programa de apoio à população ribeirinha e demais atingidos pelas cheias das concessionárias de usinas hidrelétricas no estado de autoria do deputado Adriana Alvarenga relatoria do deputado Tiago Cota indago ao relator se está em condição da emissão do aparecer em condições presidente com a palavra deputado Tiago Cota requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de condições de justiça o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei de número 502 de 2023 de autoria do deputado Adriana Alvarenga que cria o programa de apoio à população ribeirinha e demais atingidos pelas cheias das concessionárias de usinas hidrelétricas do estado requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição baixada em diligência a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável para que informe sobre a elaboração de plano de segurança de barragens destinadas a produção de energia elétrica ou abastecimento enquanto a viabilidade de implementação das medidas propostas o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 617 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica de autoria da deputada Lohana relatoria do deputado doutor Jean Freire com a sua ausência tendo em vista os prazos regimentais fica redesignado como relator deputado Zela Viola indago ao relator se está em condição da emissão do parecer senhor presidente apresenta requerimento para que a proposição seja baixada em diligência a secretaria de estado de governo e a prefeitura municipal de Itaúna o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 618 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa nacional do milho realizada no município de Patos de Minas de autoria da deputada Lúdi Falcão relatoria do deputado Zela Viola a quem eu indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria da deputada Lúdi Falcão a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa nacional do milho realizada no município de Patos de Minas a proposição em análise pretende reconhecer como relevante interesse cultural do estado a festa nacional do milho realizada no município de Patos de Minas quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere a união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico por sua vez leis de reconhecimento do relevante interesse contém título de natureza honorífica cuja finalidade é valorizar promover e difundir a cultura mineira as manifestações expressões e bens que reforcem nossas identidades memória coletiva e sentimento de pertencimento aos grupos formadores da nossa sociedade essas leis não guardam relação com as medidas de acautelamento antes mencionadas e que são próprias do poder executivo por fim esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 618 de 2023 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado eu passo a palavra a presidência eu passo a presidência ao deputado Charles Santos tendo em vista que o próximo projeto é de minha autoria obrigado senhor presidente chamamos o projeto 625 de 2023 de autoria do presidente desta comissão deputado Arnaldo Silva que altera a destinação do imóvel de que trata a lei 22.473 de 28 de dezembro de 2016 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Monte Alegre de Minas o imóvel que especifica sou o relator e estou baixando o projeto em diligência a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia se há algum óbice a alteração pleiteada vamos colocar o requerimento em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado devolvo a direção dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva presidente desta comissão agradeço deputado Charles Santos projeto de lei 641 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica de autoria do deputado Rodrigo Lopes relatoria do deputado Charles Santos aqui é o hidago que está em condição da emissão do parecer em condições de presidente com a palavra deputado Charles Santos também estou baixando em diligência senhor presidente o projeto 641 de 2023 os termos do artigo 301 do regimento interno em primeiro lugar a prefeitura municipal de Santa Rita de Caldas para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar em segundo lugar a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 654 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo estadual a doar ao município de oliveira o imóvel que especifica de autoria do deputado Lucas Lasmar relatoria do deputado Charles Santos a quem o indago está em condição de emissão do parecer senhor presidente apresento o requerimento para que o projeto seja encaminhado ao departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais a saber DER para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência de domínio pleiteada também a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia acerca da viabilidade da matéria o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 669 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Poços de Caldas o imóvel que especifica de autoria do deputado Rodrigo Lopes relatoria do deputado Tiago Cota a quem o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente uma palavra deputado Tiago Cota o presidente do requerimento o senhor presidente da comissão de Constituição e Justiça o deputado que subscreve requer na condição de relator que o projeto de lei 669 de 2023 de autoria do deputado Rodrigo Lopes que autoriza o poder executivo a doar ao município de Poços de Caldas ou imóvel que se especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a propulsão baixada em diligência primeiro a secretaria de estado de governo para que informe a esta casa sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada segundo a prefeitura do município de Poços de Caldas para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado o projeto de lei 679 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a tradição doceira do caminho dos doces do distrito de São Bartolomeu no município de Ouro Preto de autoria do deputado Leleco Pimentel relatoria do deputado doutor Jean Freire com sua ausência e tendo em vista a sua ausência eu faço a redesignação do relator designando o novo relator o deputado Tiago Cota indago ao relator se está em condição da emissão do parecer condições presidente com a palavra do deputado Tiago Cota de autoria do deputado Leleco Pimentel o projeto de lei 679 de 2023 reconhece como relevante interesse cultural do estado os termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 a tradição doceira do caminho dos doces no distrito de São Bartolomeu município de Ouro Preto o artigo primeiro da proposição em exame prevê que fica reconhecida como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 a tradição doceira do caminho dos doces no distrito de São Bartolomeu município de Ouro Preto em sua justificação o autor do projeto explica que os doces de São Bartolomeu produzidos no caminho dos doces distrito de São Bartolomeu município de Ouro Preto são reconhecidamente uma iguaria desde o século 19 considerando os registros do médico e botânico João Paul que percorreu a região entre 1817 e 1821 sob o prisma jurídico a constituição da república em seu artigo 216 determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira o mesmo artigo 216 da carta federal estabelece em seu parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade proverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários registros vigilância tombamento e desapropriação e da outras formas de acautelamento e preservação quanto à competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república refere à união dos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico a proposição e análise contempla a terminologia adequada pois pretende reconhecer a tradição doceira do caminho dos doces no distrito de São Bartolomeu município de Ouro Preto como bem imaterial de relevante interesse cultural no âmbito do estado não havendo portanto óbito jurídico a sua tramitação como conclusão em face do exposto concluímos pela justicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 679 de 2023 esse é o meu relatório presidente o parecer está em discussão presidente para discutir de forma muito breve eu gostaria de primeiro agradecer vossa excelência pela generosidade em nos demandar essa importante matéria parabenizo também o autor deputado Leleco e digo da importância de hoje darmos luz a esta tradição não só para Ouro Preto mas para toda a nossa região nós sabemos do potencial turístico da região dos Inconfidentes de Cachoeira da nossa região de Ouro Preto Mariana e eu não tenho a menor dúvida que ações como essa só enriquecerão essa nossa tradição mas sobretudo também esse potencial turístico em nossa região e gostaria de também de forma muito especial cumprimentar todos aqueles que mantêm viva a tradição doceira do caminho dos doces eu já tive a oportunidade de inúmeras vezes estar presente no distrito de São Bartolomeu sempre tão bem acolhido e também estar na entidade do caminho dos doces na certeza de que ações como essa só irão colaborar para o crescimento da entidade da nossa região portanto agradeço ao nosso presidente Arnaldo pela sensibilidade de pôr essa matéria em votação e dizer a vossa excelência que Ouro Preto e a região dos Inconfidentes agradece a todos os membros dessa comissão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário lembrando que nós vamos fazer a chamada em bloco por relator os primeiros projetos serão de relatoria do deputado Charles Santos projeto de lei 1361 de 2019 turno único declara utilidade pública o conselho de desenvolvimento comunitário do bairro rural da Furna com sede do município de Carmo do Rio Claro de autoria do deputado João Vitor Xavier projeto de lei 660 de 2023 turno único declara de utilidade pública associação protetora dos animais desamparados Cão Goial conselho do município de Congonhal de autoria do deputado Noraldino Júnior com a palavra o deputado Charles Santos senhor presidente em relação ao projeto 1361 de 2019 concluo pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade com a emenda número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado ao PL 660 de 2023 apresenta o requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2921 de 2021 turno único declara de utilidade pública associação comunitária doutor Ronaldo Soares Ascom com sede do município de Ibiraci de autoria do deputado professor Clayton relatoria do deputado Lucas Lasmar com sua ausência os prazos regimentais eu avoco faço a redistribuição da relatoria e já emito o parecer que concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3528 2022 turno único da denominação a escola estadual localizada no bairro Grogotó no município de Barbacena de autoria do deputado Cristiano Silveira relatoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 4101 2022 turno único da denominação a escola estadual de educação infantil ensino fundamental anos iniciais e finais ensino médio no município de Caldas de autoria da deputada Andréa de Jesus também de relatoria do deputado doutor Jean Freire com sua ausência e os prazos regimentais eu faço a redesignação da relatoria e passo a emissão dos pareceres em ambos os casos eu concluo pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto com emenda número 1 os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados projeto de lei 481 de 2023 turno único declara a utilidade pública augusta e respeitável loja maçônica de Lom Piconese com sede do município de Muzambim de autoria do deputado professor Wendel Mesquita de minha relatoria da qual eu passo a emissão do parecer com a conclusão pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 634 2023 turno único declara utilidade pública o centro de convivência e permanência para idosos de Carandaí com sede do município de Carandaí de autoria do deputado coronel Henrique relatoria do deputado Bruno Engler projeto de lei 782 2023 turno único declara utilidade pública associação esportiva real juventude concede o município de Vespasiano de autoria da deputada Nayara Rocha também de relatoria do deputado Bruno Engler tendo em vista a sua ausência os prazos regimentais faço a redistribuição da relatoria e já passo a emissão dos pareceres no PL 634 2023 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 no PL 782 2023 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade ambos os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados projeto de lei 671 de 2023 turno único declara utilidade pública augusta e respeitável loja maçônica loja simbólica maçônica acadêmica Elvio Heleno de Azevedo concede no município de Divinópolis de autoria do deputado Dorgal Andrada relatoria do deputado Tiago Cota com a palavra o relator proposição projeto de lei 671 de 2023 como conclusão presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado nós estamos caminhando para o final desta reunião da comissão de constituição e justiça da assembleia de minas eu não poderia eu não poderia deixar de fazer um registro que eu julgo importante neste momento e recebi ontem assim como vários colegas parlamentares assim como eu também recebeu a notícia da saída do secretário de governo secretário Igor Eto e eu não poderia deixar de fazer um registro público aqui na nossa comissão de que o secretário Igor Eto sempre manteve conosco uma relação de muita lealdade uma relação institucional de muita atenção ao parlamento aos deputados às questões atinentes ao governo buscando sanar e dirimir dúvidas atender os nossos questionamentos sempre muito atencioso no atendimento aos parlamentares pelo menos com todos os colegas que eu tenho conversado comigo não foi diferente então eu fico triste com a notícia da sua saída respeitando logicamente as decisões de governo é um cargo ligado à estrutura do governo mas nós não temos dúvida da importância que foi até o presente momento a participação a presença a relação mantida com a secretaria de governo através do secretário Igor Eto então eu faço aqui o meu registro dizendo que mesmo com sua saída o secretário Igor será sempre um grande amigo um grande parceiro do parlamento mineiro e espero que Deus ilumine o governo do estado para que dê continuidade ao trabalho que vinha sendo feito na secretaria de governo para que as relações institucionais a relação entre o parlamento mineiro com o governo do estado seja o melhor possível de entendimento de harmonia respeitando a independência de cada poder fica aqui o meu registro que eu não poderia deixar de fazê-lo e abro a palavra aos demais membros da nossa comissão pela ordem presidente pela ordem o deputado Tiago Cota eu gostaria só de corroborar com as suas palavras presidente acho que o senhor foi extremamente feliz em simbolizar o sentimento de se não de todos da maioria dos deputados dessa casa e eu falo com muita tranquilidade porque não compus a base no primeiro mandato do governo Zema e fui convidado pelo secretário de governo Igor para fazer parte da base nesse segundo mandato do governo Zema e pela relação pessoal e por entender que a frente da secretaria de governo havia na figura do secretário Igor uma pessoa comprometida com a boa harmonia do parlamento para com o executivo nós ali fechamos um acordo de estarmos compondo a base do governo Zema e eu acho que sem sombra de dúvida é uma perda para o executivo é uma perda para Minas Gerais a ausência dele nesses próximos anos mas assim como vossa excelência tão bem explicitou espero que o governador tenha extrema sabedoria e preencha esse cargo com alguém que possa dar sequência e continuidade aos trabalhos tão bem executados pela secretaria de governo e desejo ao querido amigo Igor todo sucesso na nova jornada de sua vida na certeza de que a política é feita de nuvens hoje a nuvem às vezes está um pouco mais distante amanhã está mais próxima e pela sua competência pelo seu dinamismo eu não tenho a menor dúvida que ele terá um futuro muito brilhante ainda na vida pública pela ordem senhor presidente com a palavra o deputado Charles Santos senhor presidente compartilho do mesmo sentimento referendo aqui as palavras de vossas excelências em toda esta caminhada ao longo dos últimos anos é visível sempre foi visível a forma competente responsável amigável até muitas das vezes e muito séria como o secretário Igor Eto sempre conduziu a pasta sobre a qual ele estava como responsável portanto estimamos sim que o governo tenha aí um substituto que dê prosseguimento à atividade ao trabalho e desejando que o Igor por onde for e o que ele fizer eu tenho certeza logrará êxito porque traz isso na sua essência é uma pessoa muito séria e muito responsável eu tenho certeza que terá sucesso no que ele fizer então faço aqui o meu registro também de sucesso ao caro amigo Igor Eto e tenho certeza que a assembleia ao longo destes anos aqui pôde compartilhar sim de uma pessoa competente e responsável em todas as suas decisões com a palavra deputado Zé Laviola senhor presidente agradecer que a oportunidade da gente está falando e como os colegas falaram muito oportuna a sua fala hoje ontem todos nós ficamos acredito que muito tristes com a notícia da saída do Igor porque Igor foi um amigo muito presente eu acho que na vida na rotina de todos nós aqui por muito tempo e tenho certeza da contribuição e do protagonismo dele em tudo aquilo que a gente defende no governo Zema todas as entregas que o governo teve aí no seu primeiro mandato já começou no seu segundo mandato tem a participação efetiva do Igor mesmo quando ele ainda não era secretário de governo e a relação dele com o parlamento sempre de forma muito republicana muito respeitosa muito sensível faz dele alguém que marcou história aqui na construção do nosso estado então a minha amizade para ele minha consideração meu respeito minha lealdade permanecem e seguem independente dele estar no cargo ou não nós desejamos aí também muito sucesso para quem vai estar assumindo a pasta muita sabedoria na escolha do governo mas muito oportuno e fico feliz com a oportunidade aqui de estar honrando e homenageando alguém que trabalhou muito e tem certeza que vai continuar trabalhando muito pelo nosso estado pela sensibilidade e responsabilidade que ele tem com a coisa pública então fica aqui a minha homenagem e respeito ao nobre secretário Igor Eto registro a convocação para a nossa reunião extraordinária amanhã dia 29 de junho quinta-feira às 11 horas da manhã para apreciação dos projetos de lei 4000 de 2022 de autoria do Tribunal de Justiça do projeto de lei 876 de 2023 de autoria do governador Romeu Zema projeto de lei 877 de 2023 de autoria do governador Romeu Zema e projeto de lei 878 de 2023 também de autoria do governador Romeu Zema cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã 29 de junho às 11 horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos para a próxima reunião e aí E aí E aí